Bom dia meus amores e amoras que eu amo. Bom, se vocês notarem aí uma mudancinha na minha voz, é porque durante essa madrugada eu fui fazer um socorro. E nesse socorro de uma pessoa que me pediu ajuda, tava chovendo, tava uma tempestade aqui na city. Eu tomei essa chuva, né? E acabei aí amanhecendo o dia aí com a voz meia, digamos que com os streamlicks. Mas ignorem esses streamlicks da minha voz. Isso passa, o importante é que a pessoa que precisava de ajuda recebeu ajuda. Eu acho que isso é o mais importante. Então ignorem aí e prestem atenção no conteúdo, tá? É um favor que eu peço a vocês. Bom dia, espero que vocês estejam bem. E bora pra mais um conteúdo do Eu Vou Seus Mistérios da Escuridão. Lembrando que aqui é um canal diversificado, não é somente um canal de terror. Então aqui nesse canal vai ter de tudo e mais um pouco. Me diga, vocês que estão aí me ouvindo agora, vocês querem ganhar muito dinheiro? querem realizar certos desejos, vontades? Querem mudar de vida? Bora aprender a usar o poder do subconsciente. Essa dica foi me enviada pela minha escrita Damares, que é brasileira, mas vive na Inglaterra nos dias atuais. Eu já sou conhecedora do poder do subconsciente, pois já estudei muito esse assunto. E devido a isso, decidi trazer no canal essa sugestão da minha escrita linda Damares. Vamos entender um pouco sobre o poder do subconsciente, então. O poder do subconsciente molda a nossa realidade, se reflete no nosso futuro e principalmente no nosso presente. A todo momento estamos pensando e os pensamentos têm grande força sobre o nosso dia a dia. Para ajudar vocês a compreender o poder do subconsciente, eu vou usar um exemplo básico. Digamos que você esteja sentindo uma dor no peito e tenha contado isso para algumas pessoas. Alguma dessas pessoas vão dar apetecos sobre o assunto. Para elas, com certeza, você está com alguma doença cardíaca. Chegando no médico, você faz todos os exames, porém nenhum deles aponta qualquer tipo de problema. O médico, então, vira para você e fala que você está bem e que você não tem nada. A partir daí, você se sente mais confiante e se cura, parando de sentir as palpitações de antes. Viu como o subconsciente funciona, meus amores e amoras? Enquanto você estava nutrindo pensamentos negativos sobre o que estava sentindo, continuava a sentir dores e elas poderiam se intensificar. Quando você ouviu uma opinião positiva sobre o assunto, isso fez você se sentir melhor e as dores foram eliminadas. Imagine se realizando os seus sonhos. Segundo a Adamares, nossa escrita moradora na Inglaterra há quatro anos, o sonho dela era ir para a Inglaterra e poder ganhar muito dinheiro. Então, ela passou a utilizar o poder do subconsciente para auxiliá-la. E após meses utilizando essa estratégia, todos os dias, finalmente essa estratégia funcionou. Vamos ao passo a passo para conseguir fazer isso? Tenho certeza de que você quer e precisa de muitas coisas boas na sua vida. Vamos novamente a alguns exemplos, pois eu, de RP, acredito que quando você dá exemplos de certas coisas, tudo frui perfeitamente. Se é dinheiro que você precisa, mentalize. Eu sou rica, ui, eu sou rico. Minha conta bancária está abarrotada de dinheiro. Eu ganhei na loto fácil, uhul. Se é saúde que vocês precisam, eu tenho saúde. Meus filhos têm saúde, eu estou curada. Ou curado. Meu câncer sumiu. Eu sou próspera, sou próspero. Vocês vão colocar o subconsciente de vocês para trabalhar. Façam isso sempre que vocês tiverem um tempinho. Durante o dia ou durante a noite. Quantas vezes no dia você quiser. Quanto mais vezes você fizer, melhor, meus amores e amores. Não adianta fazer uma vez só e já querer obter resultados. Não é assim que funciona. Lembre-se, vocês vão trabalhar o subconsciente de vocês. Segundo a Damares, essa técnica tem que ser contínua para que vocês possam obter o resultado que vocês desejam. Outro exemplo que a Damares trouxe para a gente foi o exemplo da mãe dela. A dona Silva estava com câncer terminal e passou a usar essa técnica do poder do subconsciente em prol da cura dela. A própria Damares ensinou a técnica à mãe. Inexplicavelmente, subconsciente da mãe da Damares efetou uma mudança total no corpo dela e o câncer do nada, escute bem meus amores e amoras, do nada, desapareceu, deixando os médicos chocados. Ninguém acreditava que isso poderia acontecer. Vamos ao passo 2. Sinta-se realmente vivenciando a situação que você quer que se realize. Vamos a mais um exemplo? A Damares mentalizava, visualizava ela subindo no avião, ela chegando na Inglaterra, ela ganhando muito bem naquele país, como se ela já estivesse realizando essa façanha. Se aquilo já tivesse acontecido, ela pensava, sentia com fé, com garra e com muita convicção. E a mãe dela, com relação ao câncer, fez a mesma coisa. A mãe da Damares visualizava ela indo no médico e o médico estupor fato com a melhora dela. Ela pensava e visualizava o médico pasmo com a cura dela do câncer. No começo foi difícil acostumar-se a fazer isso diariamente, mas com o passar dos meses, tudo ficou mais fácil. A mãe da Damares acostumou a utilizar o poder do subconsciente na vida dela também. Num certo dia, a mãe dela chegou no consultório e o médico do nada pediu muitos exames. Ah, a mãe da Damares não esperava por isso, já que o médico já tinha condenado ela. Disse pra ela que ele não faria mais exames nela, já que ela teria somente seis meses de vida. Ela estava condenada definitivamente. Após o médico realizar todos os exames possíveis, finalmente o médico disse pra mãe da Damares que ela não tinha mais o câncer. Foi uma grande bênção. Detalhe importante, não pense vocês, meus amores e amoras, que a Damares somente contou isso e não me apresentou provas cabíveis. Ela está na Inglaterra, mas a mãe dela está no Brasil. Ela fez questão de me passar o zap da mãe dela. Eu conversei com a mãe dela, que fez questão de ir ao consultório do médico que tratou do câncer dela, pra que eu pudesse falar com o mesmo através da webcam. O médico confirmou o milagre. Ele afirmou que realmente o milagre tinha acontecido. Eu dei exemplos acima pra que vocês entendam como vocês vão condicionar o subconsciente de vocês a trabalhar a favor de vocês. Exercite sua mente, meus amores e amoras, que eu amo. O poder do subconsciente molda a nossa realidade, se reflete no nosso futuro e principalmente no nosso presente. Espero que vocês gostem da dica de hoje. E se vocês estão precisando de qualquer coisa, façam essa dica. Eu utilizo essa técnica há muitos anos e recomendo ela com certeza. Abraços a vocês e me contem no comentário se vocês obteram resultados através dessa técnica. Não esqueçam, pratiquem diariamente, senão não vai funcionar. Não adianta fazer uma vez só. Ai, JRP, eu fiz e não funcionou. Fazer uma vez só não adianta. Condicione o subconsciente de vocês diariamente, de dia, de noite, diariamente. Todos os dias. Quero agradecer a minha escrita da Maris Maravilhosa, o povo da Inglaterra. Eu tenho muitos escritos na Inglaterra também. Um resto de beijo de luz pra mãe dela, a diva. E até mesmo pro médico que acabou aí conversando comigo, no particular. E foi muito gentil em me dar a confirmação necessária para que fosse comprovado toda essa história. Abraços a vocês, meus amores e amoras, que eu amo. E tudo que é bom, positivo, é válido. Bora tentar. Um restreva beijo de luz.